Queria falar agora, a gente mudar um pouco de assunto da bateria, queria conhecer um pouco mais do Lecão, fora dos palcos, fora da rede social, dos vídeos e tal, o que você gosta de fazer, fora da batera, dos palcos, dos DVDs, enfim? Na atualidade eu gosto de aproveitar o que eu estou vivendo, sendo bem sincero, então saindo dessa parte de gravação, produção de conteúdo, cara, quando tem churrasco eu vou, quando querem ir para um bar eu vou, quando tem churrasco em família eu vou, e assim eu estou vivendo agora, depois de tudo assim que eu comentei, que eu vivi e tal, então cada momento agora ele vira muito especial, porque a gente sabe que ele não vai voltar, né? Então, cara, eu gosto de ir fazer churrasco, gosto de ir no shopping, é, eu gosto de comprar roupa boa e barata, eu só como na promoção, só como na promoção, aí o que tem de bom e barato se arrebentando e tomar chope, é isso aí que eu gosto, é a vida, né? O que a gente vem, que a gente vem vivendo esses dias aqui, é exatamente, mas eu adoro estudar também, não é algo que eu faço assim por obrigação, é porque eu adoro mesmo, aí eu estudo, não batera, eu estudo assim mais o lance de produção de conteúdo, o que que está girando, porque é uma coisa que eu adoro, né? Então eu fico por dentro, eu leio muito, muito não, se eu estou mentindo, eu leio, mas eu leio, eu leio, não muito, mas eu leio, a dica tem o Dave Grohl, o livro dele, sensacional, não sei se você já leu, não leio, o Juninho com certeza, já leu o Juninho, não, pode Juninho, vou dar uma dica aí, rapaziada, é sensacional, eu não sou do rock, não conheço muito, tá? Mas esse livro, cara, mostra muito o bastidor do que os caras viveram, como foi, parece que o cara vai vivendo aquilo lá, é sensacional, e mais uma vez, ele prova que acreditar, sonhar, fazer o trabalho bem feito, vai e dá bom, vai e dá bom, vamos lá, dica mesmo, é muito bom, muito bom. Dica do Lecão aí, literatura, Lecão e cultura, Lecão e cultura também, tô maluco.